Música Oi maravilhosa e maravilhosos que também acompanham o canal Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente, principalmente porque agora, hoje, nesse exato momento, esse cabelo, né gente? Olha como meu cabelo cresceu, gente! Não dá nem pra gente ter cabelo curto, caramba! Cresce muito! Eu acho que cresceu muito, muitíssimo, muitãozíssimo e preciso cortar urgente, porque eu cortei aqui, né? Ó gente, cresceu muito, ó! Foi aqui, ó! Porque a gente quer que cresça ou não cresça, né? Mas enfim, gente, nós estamos aqui... Não sei o nome desse quadro, preciso ver qual o nome que eu vou dar pra esse quadro, não sei! Se arruma menina? Será? Quem sabe! Bom, enfim, tô aqui, sem mais delongas, estou aqui com essa minha faixinha, porque eu vou mostrar pra vocês Qual o produtinho que eu estou usando ultimamente para o rosto? Todo dia de manhã, o que que eu faço? Lavo meu rosto com sabonete neutro, sem muita frescura Estou passando esse produtinho aqui, peraí... Deu? Deu, né? Que é o famoso Cicatricure, ou cicatricure, como vocês quiserem chamar, né? Que é um gel creme anti-sinais diurno para o dia Fator 30, ou seja, ele também já tem protetor solar, fator 30, tá? Diz que aqui ele tem ação anti-poluição Nem precisa tanto, né, gente? Que eles não podem nem sair, né? Então... E aqui eu moro no meio dos matos Então poluição aqui, meu filho, chega mesmo, não chega mesmo Diz também que reduz rugas profundas e perda de firmeza Graças a Deus, assim, é coisa de genética mesmo A idade que eu tenho, né, querido? Eu não tenho rugas, gente, ó Fala baixo, né? Não dá ideia não, porque vai, né? Acabei de acordar, tô com essa cara de joelho Com tudo natureba, tá, gente? Não tô com nenhum reboco Porque eu vou cuidar da minha pele agora Enfim, não tenho ruguinhas Mas perda de firmeza, porque, né? A nossa querida amiga Força da Gravidade Ela insiste em fazer o trabalho dela com excelência, com gosto Então a gente tem que fazer o quê? Andar com a contramão Usando creminhos que nos ajudam a ganhar o que foi perdido de firmeza, né? E diz também que é alta proteção UVA e UVB Bom, é isso, gente Basicamente forma uma barreira protetora Combatendo agentes agressores Que aceleram o envelhecimento da pele Como radiação solar A pessoa quase não tá tomando sol, né? Poluição, aqui não chega, tá? E mudança climática Então, assim, o inverno também faz mal pra pele Apesar que a máscara agora tá, né? Fazendo o papel de protetor de tudo, né, gente? Então, enfim Mas mesmo assim, vamos cuidar, né, gente? Diz que a pele é visivelmente mais resistente As agressões externas, dia após dia Realmente, eu concordo Então o creminho, ele reduz as rugas Melhora a elasticidade Revigora e tonifica a pele Recupera os danos da pele causados pela idade E já fica uma pele visivelmente mais firme e radiante Então eu vou mostrar pra vocês como que vem, tá? Comprei pelo Mercado Livre Vou deixar aqui o nome da lojinha Embora eles tenham mudado com atraso E eu reclamei Sim! Senão não sou eu! Mas a gente tem que entender também Que é por conta dessa coisa de Não tem muito funcionário trabalhando, né, gente? Tudo essa coisa, né? Enfim Então basicamente é assim, ó Como é que a luz aqui tá muito Muito, muito, muito Cor de rosa Cicatricure Eles têm, é uma linha assim Enorme, né? Tem pra, tem serum pros olhos Tem creme pra noite Tem um monte, um monte, um monte, um monte De produtinhos, né? Mas, primeiro, eu quis testar Que eu nunca usei Na verdade, eu comprei uma vez Uma pomadinha Deixa eu ver se tá aqui Ah, tá mesmo, ó Ela tá com a validade boa ainda É, só que esse aqui é gel hidratante e humectante É um gel pra cicatriz mesmo Ó Não me lembro pra que que eu comprei isso aqui, gente Não sei se foi pra marca de espinha Sei lá Eu só sei que eu comprei Não usei quase nada Você pode ver, ó Que tá intacta, né? E... Fechei aqui Só que aí eu pensei Como eu nunca comprei Nunca usei praticamente, né? Eu vou comprar primeiro esse creminho Porque de gel não tem nada, tá? É o Anticinais É um creminho E vou testar essa marca Se eu gostar Eu vou começar a comprar Da linha Fazer a linha inteira, tá? Então, basicamente, é assim, ó Ele não é, na verdade, um gel É um creminho, gente, ó É um creminho branco, ó Tá vendo, ó? É um cheirinho muito gostosinho Bem suave E ele tem 50 gramas, tá? O cheiro tá aprovado E ele é bem grossinho, ó Ele não é líquido, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou Eu acho que tinha feito cagada aqui Vou colocar essa faixa Pra não molhar, né? Não ir pro cabelo Embora eu não goste muito de usar faixa Porque amassa o cabelo Mas, enfim Então, eu vou colocar uma quantidade razoável Depois eu coloco um pouquinho mais E vou aplicar na testa Em todo lugar Inclusive aqui No pescoço, tá? Ah, e aí eu já vou mostrar pra vocês Como eu faço, né? Porque, assim, gente Não adianta você comprar um creme Hiper Plus Blaster Mega Ultra 7 Ultra Man De bom E você não saber aplicar Por quê? O creme, ele vai fazer a parte dele E você tem que fazer a sua parte Então, nós vamos usar os nossos queridos dedinhos Né? Nossa mãozinha Pra fazer os movimentos Porque isso aqui também, ó Tem músculo, né? Então, você pode estar usando o seu produto E falar Meu, não tá resolvendo Mas, claro Você não tá aplicando de forma correta Qual é a forma correta? Você tem que usar Movimentos que vão contra a força da gravidade E também você precisa Porque a nossa pele é elástica, gente Então, a gente precisa esticar tudo Contra a gravidade Você não vai esticar pra baixo, né? Você vai vir pra cima E nós vamos usar tudo Ao nosso favor O nosso cabelo Também vai entrar Como o nosso querido ajudador Como? A própria força do cabelo Vai Conforme você vai estar esticando E fazendo o movimento Que eu vou estar mostrando pra vocês O próprio cabelo Ele vai Levar Né? Vai ajudar A pesar, né? Enfim, vamos lá Ó Então Vou fazer assim Ficar Vou pegar um pouquinho mais Só Esse aqui é só de manhã Que eu uso, tá, gente? Porque é diurno Do dia, né? Então é só de manhã Que a gente usa Você vai fazer movimentos assim Evita Fazer um movimento aqui Na tireoide Né? Você vai fazer assim, ó Sabe onde que é a querida papada? É É um dos movimentos Que ajuda até A amenizar Essa papadinha Que chata, tá, gente? Deixa eu tirar o meu pírseo Vou fazer agora movimentos Coloca uma faixinha Como eu E vamos lá, ó Você puxa assim, ó Até perto da orelha Por quê? Porque conforme você vai fazendo assim Você vai esticando, né? E vai trazendo Perto da orelha Que vai Como se fosse uma plástica Se você fizer todo dia Faz efeito, gente Você pode fazer Três séries Pra começar Porque é uma ginástica Três séries de dez Cada lugar Então aqui Vamos fazer um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Depois você pode fazer assim, ó Colocar aqui também Agora aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aí tem essa Essa coisa mais linda Que é o bigode chinês O famoso bigode chinês, né? Deixa eu botar um pouquinho mais de creme aqui E vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Você puxa, gente, ó E traz pro cabelo, ó Porque o próprio cabelo O peso dele vai ajudar A levar pra lá A empurrar também Aqui a mesma coisa, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora aqui Algumas pessoas falam Até a moça que fez a minha Minha sobrancelha pigmentada Pigmentada Esqueci o nome dessa sobrancelha que eu fiz E ela disse que dependendo do produto que você vai usar Tem alguns componentes que tira essa tintinha Que nada mais é da sobrancelha Então eu faço de tudo pra não fazer na sobrancelha Então eu faço o que? Eu puxo Começo a puxar daqui, ó Pra cima Né? Não pego a sobrancelha Então vamos lá Um Dois Três Quatro Aqui eu faço vinte porque eu faço rápido, né? Então vamos lá E a mesma coisa aqui na testa Porque aqui costuma ter muita marca de expressão, né? Como eu faço rápido, eu faço vinte aqui e vinte aqui Ó, gente, passei só um pouquinho mais aqui agora pra mostrar pra vocês Agora a gente vai fazer o que? A gente puxou, né? O bigode chinês E aí a gente vai fazer o contrário A gente vai fazer assim, ó Ó Tá vendo? Dá uma apertadinha assim, ó Porque você esticou e você voltou Esticou e voltou Tá bom? Vamos lá? Dez vezes Tá? Não precisa apertar muito não pra não machucar Vou dar uma apertadinha, tá? Eu costumo fazer isso aqui depois que eu faço esse daqui, ó Que eu puxei, né? O bigode chinês E depois eu fiz assim Nariz Nariz, gente, a gente vai fazer assim Vou passar aqui, né? A gente vai fazer assim, ó Puxa E leva lá pra testa Puxa E leva lá pra testa, ó Tá vendo, ó? Eu coloco a mão na frente Não sei se vocês estão vendo, ó Pego aqui, assim, ó Com os dois dedinhos Empurro Lá pra cima Porque a própria raiz do cabelo O peso vai levar lá pra baixo Ó Tá vendo? Ó Dez vezes também Aí o que você vai fazer? Você vai fazer novamente Dez aqui Dez, 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 dez São três séries de dez, tá? Vou fazer o meu aqui primeiro Que eu já tô fazendo Que eu já acordei e aproveitei pra gravar pra vocês E aí eu volto aqui Peraí, tá? E pronto, gente Aí aqui você faz assim, ó Coloca o creme, né? Que eu já coloquei Gosto de fazer assim também, ó Evitar de mexer aqui, né? E pronto Se você fizer isso três vezes Três séries de dez primeiro Pra começar, né? É... Por dia Todo dia De manhã Tranquilo Esse é meu creme Que eu tô usando ultimamente De manhã, gente Lavo o rosto com sabonete neutro Da sua preferência, tá? Não tem nenhum especial Passo ele de manhã Somente Nada mais, tá? Meus rebocos Pra trabalhar Tranquilo E à noite Eu uso um outro produtinho Que no outro dia Eu mostro pra vocês Porque hoje foi só Mostrar o creme de uno Qual que eu tô usando E já mostrar como aplicar Tá bom? Simples assim, gente Não tem segredo, né? Porque a pele Ela é elástica, né? Então Uma hora É... Cai Então vamos ajudar, né? Vamos fazer uma também, né, gente? A gente usa o creme bom Que eu acredito que esse Capicure Ele é muito em conta Eu paguei Quarenta e poucos reais Vou deixar aqui na tela O valor exato, tá? E só, gente Tranquilo Pela internet Entregaram pra mim Acredito que foi O frete Acho que foi nove Ou oito e pouco Com cinquenta reais Você consegue comprar Ou então você pode ir na farmácia Mais perto de você E compra, gente Tranquilamente, tá? Lembrando que ninguém está me patrocinando, tá? Estou falando porque Vocês sabem que tudo que é bom Eu gosto de passar adiante, né? Eu gosto de mudar De ajudar você De ajudar você De alguma forma Tá? Então tá aqui o creminho Tirar essa faixinha maravilhosa Ó Meu cabelo Ele fica Todo amassadinho Depois eu vou dar um jeitinho Agora nele Que eu vou Colocar uns rebocos E vou começar a trabalhar Eu quis gravar rapidinho Pra vocês Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me diz aqui nos comentários Se você gostou Se você já conhecia Essa marca aqui Se você já usou Me diz Vamos conversar Tá bom? Eu amo trocar ideia com vocês, gente E se você não usa Me diz qual é o creme Que você usa pela manhã Assim que você acolhe Qual o cuidado? Eu não gosto muito de vídeo De cuidar do skin care, não Acho muito chato, gente Ai, gente Acho chato Eu não assisto vídeo assim, gente De verdade A não ser que for das amigas Pra me dar uma força e tal Tirando isso Eu não gosto Mas Eu gosto assim Uma coisa rápida Tipo aquele Sabe aquele papo de amiga Que você Amiga Olha Eu tô usando um creme Que você tá usando Pra sua pele Sabe aquele papo de amiga Que é bem de flash Ai sim é legal Mas aquela coisa Do passo a passo E passa Porque a gente sabe, gente Que não é assim Não é Mas a pessoa comprou E quer mostrar Nem todo mundo é assim Mas eu acredito Que é a maioria Então, gente Eu não gosto É chato Mas essa coisa assim De um de flashzinho Eu gosto, tá? Então você me fala Qual é o creme Que você tá usando De repente, né? E é isso, meninas Olha, não deixem de cuidar de vocês A gente tá no outono Já quase entrando no inverno A gente sabe que o inverno Por mais que a gente use Aquela máscara horrorosa Por conta desse negócio Que eu não posso falar o nome Que tá acontecendo Vai proteger um pouquinho Mas mesmo assim A nossa pele Ela muda um pouquinho Fica mais ressecada Por conta do frio Então tem que se cuidar Né? Então, já sabe Cuida de você Fica bem E não esquece Que eu amo Amo muito vocês Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau Tchau